A pressão deu resultado. O presidente Lula obteve do presidente da Bolívia, Evo Morales, o compromisso de dar um prazo maior para a saída dos brasileiros que residem em terras bolivianas na faixa de fronteira. Apesar dos insistentes pedidos protocolados no gabinete do presidente, Lula só ficou sabendo da real situação dos brasileiros que moram na Bolívia através de uma conversa informal durante a viagem de Brasília para Rio Branco na semana passada. E no avião, quando eu e o deputado Diniz Morão conversamos com o presidente Lula, foi tudo surpresa para ele. E aí, nessa viagem dele... Ou seja, apesar de vocês estarem tratando, não tinha chegado até o presidente. Então, apesar de que há 15 dias a bancada federal vinha tratando esse assunto no Itamaraty, a informação não tinha chegado do presidente Lula. Logo, o presidente Lula que estava a caminho da Bolívia e que podia tratar o assunto. Foi quando ele assumiu o compromisso de tratar o assunto com o presidente Evo. A partir do reconhecimento do problema que afeta todos os brasileiros que querem retornar para o Brasil, após a decisão do governo boliviano de requisitar para cidadãos bolivianos as terras na faixa de 50 quilômetros de fronteira, Lula debateu o problema com Evo Morales. E juntos, decidiram pela flexibilização do prazo de saída, o que significa que os brasileiros não terão mais que deixar a Bolívia até dezembro deste ano. A implantação de um posto móvel avançado do consulado para dar sustentação aos brasileiros na faixa de fronteira e um novo cadastramento. Além disso, uma agenda conjunta do governo do Acre e do Itamaraty será montada para após o feriado de 7 de setembro para levar as informações, acalmar os ânimos e detectar os desafetos do presidente Morales que estão fazendo terrorismo com os brasileiros, como de taxar ilegalmente o transporte dos animais que serão trazidos para o Brasil. Obrigado. 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 Obrigado.